Música Estamos com o André Ferretti aqui, ele como eu, muito bem conectado em vários lugares, mas hoje vai falar sobre a carta que o Observatório do Clima entregou aqui no evento com o ministro, com pessoas importantes da ONU. André, então fala pra gente aí, qual que é a intenção dessa carta que vocês apresentaram aí? Olha, nós do Observatório do Clima entregamos uma carta pro ministro Blairo Margem que nós reunimos algumas frases que ele pronunciou aqui em vários momentos absurdas e comentamos todas elas nessa carta e falamos um resumo disso pros presentes porque durante o evento o ministro tava apresentando um cenário que a agricultura brasileira é a mais sustentável do mundo. Mas não é a mais sustentável do mundo? Não! Música Na verdade não, né? Ele disse que sim e disse que o proprietário rural brasileiro conserva muito bem nascentes e rios, fauna e flora e que ninguém no mundo, nenhum agricultor, preserva mais o meio ambiente que o brasileiro. Música E a gente tem dados mostrando justamente o contrário. O Brasil ainda é um dos países que mais desmata floresta tropical no mundo. Sempre teve entre os dois, três primeiros historicamente há décadas e continua, mesmo tendo reduzido o desmatamento nos últimos anos. O desmatamento que havia reduzido de 2005 pra cá começou a crescer. O código florestal foi totalmente desfigurado pelos ruralistas, anistiando dívidas deles com multas por desmatamento. Música Eles falaram que fariam um cadastro ambiental rural e um programa de recuperação ambiental que estão arrastando com a barriga desde 2013. Eles reduziram a faixa de mata ciliar. Há uma série de problemas que todo mundo conhece no Brasil. Então você pode dizer que o Brasil é conhecido aqui como ser ambicioso, né? Metas e tudo mais. Então a gente pode dizer que o Brasil é aquele 90%, 99% ambição, aquele 1% plário-magem, é isso? Na verdade, o Brasil tem 99% blá-blá-blá e 1% ambição nesse sentido. Porque a nossa meta já está praticamente alcançada. A gente fala que vai ter uma meta, aí a gente dobra a meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. E aí a gente, em alguns casos, até quadriplica a meta. Não sei se você entende isso. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Mas a ideia é você contar, mostrar um cenário não condiz com a realidade no Brasil em que nós estamos bem na fita, que a nossa agricultura e a nossa pecuária são as melhores do mundo, as mais ambientalmente corretas. E as metas que a gente apresentou são muito difíceis para alcançar e precisamos de dinheiro do mundo inteiro. Quando, na verdade, boa parte dessas metas já estão alcançadas. Por exemplo, o Brasil diz que até 2030 vai reflorestar e restaurar 12 milhões de hectares. Só as áreas que já estão em regeneração natural, que estão se recuperando sozinhas, sem nenhuma ação, sem nenhum plantio de mudas, simplesmente porque estão abandonadas, são mais que o dobro disso no Brasil por levantamento, que são feitos por satélite. A questão é saber se essas áreas que estão se recuperando sozinhas, sem nenhum esforço, vão ser deixadas para se regenerar de fato, ou se antes delas virarem florestas novamente, elas vão ser desmatadas e vão voltar a ser utilizadas para diferentes fins. É, muita coisa. A gente tem aqui... Você está chegando atrasado. Já fiz, já terminei, já. Não adianta nem você chegar agora, Lu. Vocês que quiserem mais informação, tem aqui um link do Habib Tabis, um ótimo jornal, muito respeitado, que falou sobre esses acontecimentos agora do Caldo Maggi, do Oblário Maggi, ali dentro da conferência. Muito obrigado. Obrigado por você ter falado com a gente, André. Obrigado por você ter falado com a gente, André.